Choque de chofoco, está começando mais um vídeo. É babado meu povo, o Andinho apareceu um pouquinho meio abatido, porque está doente. Ainda não se acostumou com São Paulo, hein? E a Daninha que postou um status no WhatsApp e o ídolo acabou vendo, ela se declarando para o Andinho. Não tem nenhuma semana, gente. Esse amor roxo. Será que esse amor vai durar? O ídolo já está bolando uma estratégia. Vai levar os dois para a balada. Quem será que vai pisar na bola primeiro? O Andinho ou a Daninha? Confira o vídeo e assista até o final. É o chá, é? É, quer um chá agora. Ai, ai, viu? Está aqui pronto, minha gente. Mas antes de eu botar, eu já vi umas coisinhas erradas ali. Deixa eu logo ir atrás de lá. Por isso que as toalhas sumiram. Tudo sumiram. Olha, as toalhas aqui, tudo suja. Gente, me diga se isso é normal um negócio desse. Toalha, roupa, tudo com cheiro de mofo. Eles vão escondendo aqui. Fora as coisas que eles vão quebrando, que eles vão jogando aqui também. Aí depois, a ídolo é estressada. A ídolo é isso, a ídolo é aquilo. Por esse motivo e mais alguns, amanhã é dia de votação. Amanhã é mais um. Deixar a gente aqui na casa. Por quê? Porque eu não tenho mais cérebro mais. Vou desligar aqui esse feijão. Vou botar esse feijão. Vou botar aqui, hein? Por que não tem lugar? Vamos ver como é que esse feijão tá. Chega. Vou com um monte. Vou. Desligar o tanto, porque a gente não... Porque eu não acho que a gente não esborrata não. Espera que eu vou colocar as opções na mesa, pra vocês não acabarem com tudo de uma vez. Eu vou colocar um tipo de suco. Deixa eu... Eu já venho aqui. Deixa eu botar logo um tipo de suco aqui logo na mesa. E se não, eles abrem todos os tipos de suco aqui. Já tem o tipo de coca. A primeira coca já aberta, né? Tem. Deixa eu botar um suco lá no chão. Dois. Bota lá. Bota lá no chão. 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 Fica aqui comigo, minha gente. Já estou em barulho. Vou olhar para esse feijão, tá? Bota lá no chão. Deixa eu botar longe de cozinhar ainda. Acabado, né? Uma semana só aí, tá essa bagaceira todinha. Eu não vi, não. Nem mexi no celular hoje. Eu voltei. Pé, deixa eu botar. Tu é a luz de o fim de atúnio dela. Ih, tá de aí. Mulher, era para fazer isso. Não está comigo, não. Foi a vó que fez. Isso é eu. Isso é eu? Eu dei nele, viu? Deus queira que se blinde, né? Vamos ver até quando. É até... A gente não foi para nenhuma festa ainda juntos. Depois que isso aconteceu, não teve nenhuma festa. Vamos ver como é que ela se comporta. Vê nos machos e ele vê nas fêmeas, né? A gente vai saber. Vê nos machos e ele vê nas fêmeas. 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 Obrigado.